Paz e a graça para todos. Eu vou fazer uma chamada aqui rápida, tá? Dia 29 de setembro de 2018, desse ano, agora mês que vem, nós vamos ter um dos maiores eventos que a Igreja Assembleia de Deus, o Ministério da Memória de Cristo, já fez em toda a sua história de ministério. O primeiro fórum, tá? O primeiro fórum de 2018, com o seguinte tema, João O Batista, o homem que preparou o caminho do Messias. João O Batista, o homem que preparou o caminho do Messias. Nós vamos ter dois grandes teólogos que vão estar participando dessa discursiva sobre esse homem, João Batista. É uma coisa fenomenal, irmão. Eu conto com todos cristãos e não cristãos. Por exemplo, você que é cristão, que faz parte de outra denominação, de outra igreja, de outro pastor, você também está convidado, tá? Será dia 29 de nove de 2018. A partir da 19h30, tá bom? Você que puder levar um que não perecível, vai ser super bem-vindo. O endereço é Rua Sérgio Araújo, Antigo Sem Terra, tá? Rua Sérgio Araújo, Antigo Sem Terra. Pastor Presidente Glaucio Marques, tá bom? Vou deixar um telefone para contato, que fica... Que é o seguinte número, 97-02-02-993. 97-02-02-993. Eu conto com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Fica aqui a minha chamada, que Deus vos abençoe. Espero vocês lá. Valência, capa adepage. É Rua Sérgio sociais. O Senhor Jesus Cristo, tá bom?